Anda difícil adivinhar o tempo. O sol pode estar quente, perfeito para uma piscina ou uma caminhada no parque. Mas bastam alguns minutos para tudo mudar. Fevereiro começou assim, instável e trazendo mais pancadas de chuva. Essas imagens são de Tumbiara. Choveu forte por lá no fim de semana. A avenida Beira Rio, que passa ao lado do rio Paranaíba, ficou alagada. Motoristas tiveram que dar meia volta. Em uma outra avenida da cidade, uma caçamba de lixo foi vista pelos moradores, sendo carregada pela força da enxurrada. A situação é de alerta para os próximos dias em várias regiões do estado. Nós tivemos um avanço no final de semana de uma frente fria pelo país. Ela vai se posicionar ali pela região do sudeste do Brasil. Minas, São Paulo, trazendo realmente muita chuva naquela região. E também, nessa passagem, quando ela está subindo, ela traz muita umidade da região norte. E essa umidade, ela forma um corredor que passa sobre o estado de Goiás e chega na região sudeste. Com isso, sim, teremos aí até quinta-feira áreas de estabilidade atuando em todo o estado de Goiás. A noite do domingo e a madrugada dessa segunda-feira surpreenderam os moradores de Goiânia e da região metropolitana pela quantidade de chuva. Na Vila Roriz, a água invadiu três casas. Pela manhã, quando a chuva deu uma trégua, a rua Clóvis, Roberto e Selim continuava alagada. Um motociclista se arriscou ao passar. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, só na região noroeste da capital foram registrados pouco mais de 100 milímetros de chuva. Esse mapa, elaborado pelo CIMEGO, faz um prognóstico até abril. Onde está azul mais escuro, significa chuva acima da média. Em branco, dentro da média. E vermelho, abaixo da média. Em fevereiro, em Goiás, a tendência é de chuvas irregulares concentradas de curta duração e com volumes elevados, causando assim bastante transtornos. Em março, o volume de água cai, principalmente na região sudoeste de Goiás. Já em abril, essa queda ocorre na região centro-sul. É importante que a população esteja atenta à formação dessas áreas de estabilidade, dessas nuvens de tempestade. Procure sim um local seguro para evitar algum problema.